E oi, por aí vai, com português, mas quando você fala de maricongo, você tá falando de linhagem real. Então existe uma coisa do maricongo, por isso que no Brasil, quando eu falo, ah, o maricongo, então o pessoal fica assim, mas de quem que eles estão falando, né? É a mesma coisa que acontece quando eu falo em Cleópatra, né? Pegou a Cleópatra, a sétima, né? A tal, a Cleópatra que todo mundo conhece, mas quando eu falo em Cleópatra, é um título, né? São várias Cleópatras, e dentro dessas coisas, o pessoal, quando você vê muita coisa em português, fica a coisa muito assim, é confuso de entender, porque são detalhes que não é explicado. Então, Pigafetta descreve Inzinga, a Kuaú, como o quinto manicongo. No entanto, em abril de 1491, houve uma cerimônia para Inzinga, a Kuaú, que envolveu os nobres do Congo, carregavam espadas, escudos de pau-ferro. As ordens inferiores carregavam arcos e flechas. O próprio rei estava sentado em um trono incrustado de marfim, erguido sobre a plataforma. Trompetistas, como os instrumentos de marfim, repetiam a sua composição 12 vezes, para representar as 12 gerações reais, desde a fundação do reino do Congo. Isso aqui vai remeter ao povo de Lemba, que é muito forte, que são das 12 tribos de Israel, né? Que, na verdade, as tribos de Israel, vai estar muito ligado com o povo de Lemba do Congo, que também é um parte do povo das 12 tribos de Israel. Então, isso aqui, ele já relata em 1491, já fala sobre isso, né? Então, quando a gente vai entrar, porque eu estou colocando essa parte, porque muitas vezes o pessoal faz Israelita, o pessoal acha que é o pessoal do... que é o judeu de hoje, que a gente vê, de descendência russa. Mas, na verdade, também existem Israelitas africanos no reino do Congo, e esses Israelitas também hoje estão sendo reconhecidos, né? Que seriam os falachas, que eles falam que é da Estiópia, tem os Israelitas que é do reino do Congo, e tem o reino do Zimbábado, da África do Sul, que é dentro da reação do povo de Lemba. E isso aqui conta muito isso. Eu estudo muito também sobre o povo de Lemba, que eu acho assim, que é um povo também que também tem a descendência do brasileiro, né? Então, por aí. Tá, e aí que entra na questão, será que tem israelitas brasileiros também? Negros? Ui! Alguém foi esclamizado, foi mandado para o Brasil, né? Então, quando a gente fala Lemba, é outra profundidade, uma outra raiz mais profunda, que tem que ser expressiva, como é que eu falo, tem que ser estudada, e algumas, como eu não vou dizer assim, alguma parte da sociedade não aceita tanto. E no Brasil isso não é nem comentado. Então, deixa pra lá. Então, vamos lá, né? E então, voltamos aqui. A difusão da língua do Kikongo, o que sabemos sobre Luongo, a cidade de Luongo em 1698, e até quando o Império do Congo datava. Pega Feta descreveu, Pega Feta descreve Inzinga, a Kuongo, como o quinto manicômio. No entanto, em abril de 1491, houve uma cerimônia, né? Para o Inzinga, a Kual, que envolveu novos do Congo, que carregavam espadas e escudos de pau-ferro. Quando eu falo esse pau-ferro, também é outra coisa, metal, né? Porque, na verdade, a metalurgia, o ferro, ele começou dentro do reino do Congo, né? Então, você vai ver o Yorubá colocando muito na questão de Ogum, e Turaibá, que foi o reino de Tua Forja, mas, na verdade, tem um outro lado da história que, na verdade, vai começar dentro do reino do Congo. Na verdade, a metalurgia começou dentro do Congo. Por isso que os escravizados que mexiam com a metalurgia foram para Minas Gerais, porque eles já trabalhavam nisso aqui dentro dos impérios dos manicômios. Então, a metalurgia já existia milhares de anos dentro do manicômio. Então, os caras foram mandados para os locais estrategicamente, porque já tinha essa prática. Então, quando o Yorubá chega depois, mil e trezentos anos, duzentos anos depois, uma coisa assim, sei lá, que você não lembra da data correta, né? Depois de cem anos, depois daquele dia que seja isso. Então, você vai ter duzentos anos de escravizão do povo Bantu, né? Dessa tronco Bantu. Não vou dizer povo Bantu, que não é coisa errada. Tronco Bantu, que na verdade, na verdade, o povo Intu, porque Ba é outra história também que o pessoal no Brasil não explica muito. Ba é questão, Ba quando fala Ba é plural. Mas quando você também tem outra questão do Ba, eu não vou entrar muito nisso, que eu vou ter que voltar no Egito para chegar e voltar para o Congo, porque Congo e Egito estão ligados 100%. Tá? Existe, vai estar ligado com o Peno de Cuxi, e por aí vai. Mas eu não vou entrar nessa história agora. Porém, quando a questão do nome do Bantu, tronco Bantu, que seria do povo Intu, povo Intu, povo que fala a mesma língua, mesmo tronco linguístico. Então, você vai ver esse povo, então você vai ver quando você pega esse povo Intu, aí você começa, você tem que entender até onde o Bantu foi, né? Então, ele foi até onde? Até onde existe o povo Bantu? E tem a outra vez do povo Bantu, os pássaros vão falar quase a mesma língua, vão falar diferente de dialeto, mas a língua vai ser a mesma, tá? E povo Intu, como é que eu vou explicar? Não, não vou mexer com isso agora, não. É muita informação. Mas então, vamos voltar. Então, eu vou ler novamente. No entanto, o Fodipaldi, vamos voltar de novo. No entanto, em abril de 1491, houve uma cerimônia para o Inzinga, a Kuaú, que envolveu os novos do Congo e carregavam espadas e escudos de pau-ferro. As hordas inferiores carregavam arcos e flechas e o próprio rei estava sentado no trono encostado de marfim erguido sobre a plataforma. Trompetistas com instrumentos de marfim repetiam a sua composição 12 vezes para representar as 12 gerações do rei desde a fundação do reino do Congo. Então, você fala que Mane e Congo são 12 gerações de reis. Colocamos aqui. Então, Bernardo de Gruni em The Birth of the Art of the Black Africa, France in Luxembourg, Adam Biro and the Banque Generale de Luxembourg em 1998, página 30, escreveu O reino do Congo parece ter sido fundado por volta de 700 a 800 DC. Então, quando você fala do reino do Congo é um reino muito antigo dentro do continente africano. Então, seria no caso, vamos dizer aqui, aqui ele colocou 700, 800 anos depois de Cristo. Então, na verdade, depois de Cristo. Mas é... é complicado nesse negócio também porque a maioria no português automaticamente transla... coisa depois de Cristo. Mas, na verdade, depois da Era Comum. Então, tem essa coisa também, que é a tradução. Muitas coisas que estão traduzidas depois de Cristo, na verdade, não é porque é coisa questionizada. Vamos levar isso aqui por um tempo, mas depois eu volto a corrigir isso aqui. Então, o que sabemos sobre esse período... Como é que eu falo sobre esse período muito inicial? No final do primeiro e início do segundo milênio, as evidências da região do Congo. A mineração, fabricação de cobre, ferraria de ferro, comércio de mafim, fabricação de tecidos, incluindo têxteis de casca e rafia. Existe evidência desde o uso pródigo de mafim, encontros com portugueses. Então, você começa a perceber que já existia uma história muito anterior de mineração, fabricação de cobre, né? Então, quando você fala da mineração, você vai encontrar de prédios preciosos, né? Mineração no geral e mais a fabricação de cobre. Se vocês lembrarem nos... um dos meus vídeos de Mazimba, aonde que você pega a fabricação do cobre, né? Por que a fabricação do cobre? Porque o cobre, na verdade, ele faz parte também dentro na religiosidade africana como a parte ancestral, que os ancestrais africanos, ele é representado dentro do cobre. Isso que eu queria falar. Então, geralmente, como o cobre começou a ser exportado e aí é um... há um dizer africano, não. É uma... historicamente africano, vamos dizer assim, o cobre, ele representa a parte ancestral e a parte ancestral de... como que eu ligo? De... proteção. Isso, os guardiões ancestrais africanos são representados pelo cobre. por isso que você vai ver o Yorobá representando o Yá dentro do cobre, porque na verdade é guerra e na verdade o Yá protege, né? É que é importante o Yá relacionado muito com o cemitério, por aí vai, porque ela puxa ancestral. Gara que lembrei. Por isso que dentro, dentro do reino do Congo entra na questão da ligação dentro do Yorobá com o Yorobá, ele puxa isso na questão do Congo. E na verdade, o cobre vem da parte do Congo dentro da parte congolês, do Império do Congo, né? Vamos falar que é uma coisa do Congo porque existe também o estado do Congo dentro do Império. Então, aquilo que eu estou falando aqui eu estou questionando a questão do Império, tá? Então, vamos lá. Então, o encontro com os portugueses. Em 1482 chegaram a Inzinga, a Kuo, relatos de que baleias de um tipo peculiar haviam sido avistadas na costa. Então, você começa a perceber que na verdade o pessoal a gente ainda tinha conhecimento da vida marítima, né? Dentro do Império do Congo. Os portugueses voltaram em 1885 e os enviados foram trocados entre os dois países. Então, em 1882 o Inzinga começa a ver que existe uma esquadra marítima na costa. Os portugueses, né? Eles voltam em 1485 e começam a trocar pessoas, né? Isso é uma coisa que o português fazia muito dentro do continente africano. Então, os enviados foram trocados entre os dois países. Os portugueses deixaram quatro missionários cristãos na corte do Congo enquanto quatro nobres de Impinda acompanhar Diego Cão na sua viagem de regressão a Portugal. Então, o que o português fazia muito dentro da questão do tempo de escravatório, né? Digamos assim, eles colocavam, deixavam, deixavam mesmo, assim, levavam na esquadra, tinha duas pessoas, quatro pessoas, deixavam alguns portugueses na terra e pegavam alguns nativos e mandavam a Portugal. Por isso é que dentro da história de Portugal, antes da escravatura, vai ter muitos africanos dentro da história portugueses. Você vê muito isso, muitos africanos antes de começar a escravatura, porque ele fazia isso, ele deixava os missionários ali, entendeu quem era das missionárias seja o que for, e pegava o pessoal e levar a Portugal. Dentro da história, eu vou falar muito isso depois e outras coisas. O que acontecia é o seguinte, se esses portugueses eram mortos pelo pessoal local, eles também matavam o pessoal que eles tinham levado para Portugal. Então, algumas coisas começaram aí, mas isso é uma coisa que eu vou colocar mais tarde. Então, voltando aqui aonde eu estava da tua casa. Então, Diogo, eu levo a Portugal. Os nobres do Congo foram exaustivamente questionados sobre o seu país em Portugal. O que os portugueses encontraram no Congo? E é um interessante também, na questão assim, é um... Aqui o pessoal já falava português? Não. Mas... Como, na verdade, é o... O... Na verdade, o português, ele conseguiu...